Master TV, uma jogada de mestre. É do América! Jaliz é o nome da fera! Jaliz, Jaliz, Jaliz abre o placar aqui no estádio do Inamar. Tá aí, vai para a cobrança. Ricardinho mandou direto. Sobrou para Diego Araújo, uma batida. Gol! É do Água Santa! Na marca dos 24 minutos da segunda etapa, Diego Araújo, camisa número 4. Ele toca curtinho para Ricardinho, que o mandou direto. Bolão, matou no peito, bateu! Gol! É do Água Santa! Danilo Pereira, camisa número 11. Na marca dos 29 minutos, 29 desta segunda etapa, O Água Santa faz o vira-vira, vira-vira-virou, vira-vira-virou aqui no...